Quadro Gustavo Siqueira Gustavo está com a gente ao vivo nesta quarta-feira. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Vanessa. Super prazer estar aqui com todos vocês nesta quarta para a gente continuar falando de amor, né? O Dia dos Namorados passou, mas teve um evento na última semana, na última quinta-feira, que realmente marcou a cidade, né? Foi muito bagalado. Tive a honra de fazer a lista VIP desse evento. Então a gente reuniu quase 70 casais no Noi Market Shopping para assistir, então, uma sessão especial de Top Gun, regada muito espumante, muitos docinhos aí, todos em formato de corações. Foi muito legal. E a Vanessa estava, né? Eu estava lá, estava maravilhoso. Tudo, tudo. Não é porque você está aqui que eu estou elogiando. Foi melhor o espumante, o docinho, o filme ou o Tom Cruise. Eu acho que esse combo todo estava maravilhoso. O elenco mesmo do filme é algo de tirar o fôlego, né? Eu sou uma fã de Tom Cruise desde jovem, então, posso dizer que eu só fiquei ali, ó, nas cenas principais. Não era na minha época, gente. Mas vamos conferir, então, esse evento que marcou o Noi Market na semana passada, que foi super legal. E a gente incentivou os telespectadores a responderem para a gente, né? Se o amor deles fosse o filme, qual seria? Ah, é verdade. Que foi o mote do convite do evento, né, Vanessa? É isso mesmo. E, assim, é uma super pegada, né? Para a gente poder relacionar com o filme, né? Vamos conferir, gente. Vamos lá. Seu amor daria um filme. É com esse tema que o Noi Market Shop realizou uma sessão especial de Top Gun para 60 casais configuitados. Regado, então, a muita espumante, doces e o melhor, né? É muito amor. E a gente perguntou para esses casais se o seu amor fosse um filme, qual que seria? Vamos conferir, então, cenas desse evento e as respostas inéditas só para você aí do Ver Mais. O meu amor daria um filme, daria um filme dessa linda história que a gente tem. Começamos tão pequenininhos e hoje somos tão grandes, né? E o nosso amor maior é a nossa filha, Maria Vitória, que veio dessa ternura toda que temos um pelo outro. Então, Tintin. Uma história linda, longa, que começou em 1975. Já vai... Muitos anos ainda, né? 20 anos e 23 e hoje a gente está construindo uma linda história de amor. Já temos três filhas, filhas casadas com seus filhos também. E eu acho que é uma consolidação de uma história linda e a gente tenta preservar esse tipo de história. Ele seria Comer, Beber e Amar, que é um filme que representa muito a nossa história, os nossos encontros, os nossos momentos e o nosso amor. São quase 23 anos juntos, né? Desde a nossa adolescência que a gente construiu com muito amor, carinho, dedicação, sempre juntos, construímos uma linda família e hoje estamos aqui comemorando o resultado dessa união. Se o meu amor daria um filme... Não, meu amor não daria um filme, daria uma série de vários anos, muitos anos, né amor? Já são 12, 13 anos e tem muito ainda por vir, só momentos bons. Se o meu amor fosse um filme, seria o Top Gun, igual um avião que todos os dias aterriza e decola. Assim é o amor. Você todos os dias tem que inovar. Nós temos vivido episódios desse filme há quatro anos e estamos muito felizes. E nós com certeza estamos aqui reiterando que nós acreditamos no amor e nós torcemos muito para que o amor seja presente na vida de vocês também. Se o meu amor daria um filme, com certeza daria. Eu conheci a Patrícia no Casa Nova Danceteria. Eu olhei para ela, ela estava no som, lá onde o DJ toca. E eu olhei para o meu amigo e falei para ele, eu vou ficar com ela. Daí ele duvidou, daí eu disse para ele, vamos apostar 50 reais? Daí ele apostou, eu tinha 30 dias para ficar com ela. Daí, claro, né? Eu fui me aproximando dos amigos dela, fui me aproximando, me aproximando, até ficar amigo. Daí quando chegou na última semana que eu tinha que ou beijar ela ou pagar os 50 reais, eu falei, Pat, o negócio é o seguinte, eu apostei 50 reais que eu ia te beijar hoje. Vamos dar um beijo e vamos rachar os 50? Deu certo, eu casei com ela. Gustavo, a gente tem que fazer mais reportagens assim, ouvindo as histórias. Que bacanas histórias, né? Que show, né? Das pessoas como se conheceram, tudo. E a Vanessa e o Fernando estavam ali em dois, né? Conta para a gente, como que conhecesse o Fernando e o Vanessa? É uma longa história, mas eu conheço ele desde a época da escola. Ah, então é um amor bem antigo. É, eu vou contando aos pouquinhos aqui. Ai, que bacana então. Agora é contigo, né, Gustavo? Tem mais recado para a gente? Tem recado. Quarta-feira sempre tem bons recados, né, gente? Com a intenção de melhorar e aumentar a autoestima e a autoconfiança de seus pacientes, a Clínica de Oncologia Reichel de Blumenau oferece uma tecnologia pioneira no combate à queda de cabelo durante o tratamento oncológico, a crioterapia capilar, conhecida como toque inglesa. A crioterapia capilar é um procedimento de resfriamento do couro cabeludo que evita ou reduz a queda do cabelo induzida pela quimioterapia. Para o paciente, isso significa estar no controle da situação, manter a sua privacidade e encorajá-lo positivamente durante o tratamento quimioterápico. Para mais informações, através dos telefones da Clínica Reichel que estão aparecendo no seu monitor. A Clínica Oncológica Reichel fica localizada na Rua Sebastião Cruz, número 90, no bairro Jardim Blumenau. Outra dica excelente, gente. Depois do sucesso na Praia Brava, o restaurante e café Dona Augusta chega a Blumenau, diariamente com mais cobiçado bife ao meio-dia, sob o comando da chefe, da renomada chefe Marcia Cani. O café conta com as delícias, né, que são tradição aí nesses anos todos do Dona Augusta. E o restaurante e café Dona Augusta fica muito próximo, né, anexo a Cooper da Itopava Norte. E o melhor, gente, toda aquela tradição que já tem no Dona Augusta da Praia Brava foi trazida para Blumenau. Então, todo sábado, ao meio-dia, tem aquele especial festival de frutos do mar. No Dona Augusta, anexo a Cooper da Itopava Norte. Gente, hoje a Joana Tomil trouxe algo novo. Preste muito atenção, mas gruda a bunda no sofá mesmo, porque tem uma novidade para quem deseja emagrecer. Eu vou ficar ligado que eu também preciso um pouco. Hoje estou trazendo para vocês uma oportunidade única para quem verdadeiramente quer emagrecer. Quer dar um escarte nessa pauta de resultado? Um treinamento de emagrecimento com a Joana de uma hora e meia, duas horas. Dicas, técnicas, ferramentas. Com esse conhecimento, agora você emagrece. Você vai também receber os segredos do nosso método. Mais do que três, eu tenho certeza disso. Mas não é só um treinamento, não é só um conhecimento. Você vai receber também um Kit Detox Up. Cápsulas orto-moleculares, sul-chá para desintoxicar o seu corpo. Desintoxicando o seu corpo, com esse conhecimento todo, eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultados. Vou ensinar quais são os nossos inimigos. Aquilo que nos engorda, não só aquilo que nos emagrece. Vou também te ajudar em relação a vícios de bebida, de açúcares, né? Além disso, é possível emagrecer na menopausa? Sim, e eu vou te explicar como. As formiguinhas de plantão compulsivas por doce, muitas dicas para vocês. E como lidar com o tal do efeito sanfona, que é o nosso maior problema. E aqui na nossa clínica, nós já temos a solução para isso. Então, nós vamos te ajudar com conhecimento, com Kit Detox, tudo isso por R$ 27. É um treinamento que custa R$ 430 e ele está sendo realizado por R$ 27 e você ainda vai ganhar esse Kit Detox. Então, corre, se inscreva, o telefone vai estar aqui na tela. São poucas vagas. Uma noite com a Joana Tomil, te ajudando a resolver esse teu probleminha de emagrecimento. Agora vai! Gente, eu vi certo! R$ 27? Lembrando que é um treinamento sobre emagrecimento. Será online, então fica bem mais fácil, né? A gente pode vir de qualquer lugar. Pois você pode assistir em casa, no trabalho. Entre em contato, então, pelo telefone 996-16-5184. 996-16-5184. E garanta sua vaga, pois são limitadas. Corre e não marca bobeira. Gente, sucesso mundial! O Batman, o herói mais aclamado da DC Comics, né? Ele vai surpreender, já está surpreendendo, encantando várias gerações, em um parque cheio de novidades, o Parque Batman Gotham City, no Neumarket Shopping. Ele ficará até o dia 3 de julho. Dentro das atrações, está um espaço exclusivo para os bebês, né? Que é lindo! Estúdio de fotos, emite podi com desenhos para pintar. Além da Batcaverna, com uma viagem em realidade aumentada pelo famoso esconderijo do herói. E para quem gosta de tecnologia, o aplicativo Caça os Vilões estará disponível gratuitamente. O horário de funcionamento será de segunda a sexta, das 12h às 20h. Sábado, das 12h às 22h. Nesse feriado, amanhã e domingo, das 12h às 20h. Está realmente imperdível, gente! E é isso, né, Vanessa? Tem que levar a Alice para ir no Parque do Batman, lá no Neumarket. Está muito lindo! Essas atrações são ótimas, né? Diverte a criançada, todo mundo gosta. Está certo! A Vanessa está magrinha, mas vamos ver esse negócio ali da Juana Tomil, que é bom, né? Imperdível, imperdível, Gustavo!